Super animada Super animada, não é não? Bom dia, querida A Alana já chega aqui chegando Inclusive com uma receitinha Que pra você fazer Pra esse domingo, dia dos pais Vai agradar Todo mundo, né? Os filhos, pai, mãe A família inteira E gostosa Olha, a Panofra é uma das minhas receitas Preferidas e do meu marido também Porque ele é apaixonado Por doce de leite Arthur ama doce de leite Tudo que tem doce de leite, ele ama Agora você imagina aí essa mistura Do doce de leite com a banana Chantilly Hum, quer aprender essa receita com a gente? Então faz o seguinte Copia aí todos os detalhes Tudo direitinho Porque a Alana vai ensinar pra gente Uma das receitas Que faz parte aí do cardápio E das delícias que ela faz na confeitaria Confeitaria, sim A ver com a confeitaria Você começou quando? Eu comecei a narrar a vi Um pouco antes da pandemia Sim Na época da pandemia Que foi aí que a gente começou A trabalhar mesmo com E-day com delivery Nessa época muita gente começou a comprar Gostar de doce É porque é incrível como na pandemia As coisas mudaram muito Inclusive o comércio Como você teve que começar a trabalhar Teve muitas pessoas inclusive Que saíram de um ramo Pra entrar em outro ramo E um dos ramos que cresceu Absurdamente Foi o delivery As pessoas começaram a comprar no delivery E aí a gente acabou se acostumando com essa tendência Porque ficou Sim Então hoje a gente vê um movimento muito forte De pessoas comprando no delivery De pessoas já se acostumaram Porque é reflexo do que veio a pandemia E passou a virar mesmo uma cultura Sim Pra gente Você percebe isso? Percebo Demais Hoje tudo que eu quero Eu peço pelo aplicativo de comida Não preciso sair de casa Sim Vejo tudo na internet Tudo que eu preciso Praticidade Praticidade Sim Muito melhor Além do Bonofre O que você faz lá? Então a gente vende bolos Todos os tipos de bolos Red Velvet Bolo de chocolate Ah vou colocar o Instagram na tela Pra vocês seguirem já Tem palha italiana Ai que delícia Tudo Bolo no pote Tortas grandes Bolo de aniversário Tudo Tem tudo De doce Gente sigam aí Vou colocar aí na tela pra você no Instagram Porque quando a gente fala da confeitaria Né? Em especial A gente sabe que A gente quando passa a A comprar em um lugar E a gente se habitua E a gente ganha A confiança daquele local A gente sempre fica comprando Naquele Eu sou assim Quando eu gosto de um lugar Eu vou sempre pedindo Naquele mesmo lugar Então eu vou sempre Vendo alguma coisa diferente Então como você tem Uma variedade É muito bom Inclusive aquelas pessoas Que por exemplo Não vão ter o tempo De fazer essa receita Pra o dia dos pais Já fica aí a dica Inclusive pra você Já encomendar Né? Até esse banoffee Temos banoffee também A torta inteira Grande Já encomenda a torta inteira Aqui a gente vai ensinar Na taça Porque a gente tá trazendo Aí pra vocês A Alana carinhosamente Veio compartilhar com a gente Essa receita Mas de certa forma Como uma forma também De motivar quem tá em casa A fazer E a montar também O seu próprio negócio Por que não? Porque tudo que a gente acredita Que vai dar certo Vai dar certo Então tem muitas pessoas Inclusive que assistem O programa Revista Meio Norte E que falam muito com a gente Carlinha Foi assistindo o programa Foi vendo você falar Que eu tive a coragem Realmente De dar uma virada de chave Na minha vida E acreditar em um negócio E comecei a montar Um negócio no delivery Então assim Pra você Essa receita aqui Pode ser uma virada de chave sim Porque você pode já começar A se motivar também A montar o teu próprio negócio Nós sabemos que Tem muitas mulheres Inclusive Hoje mesmo Eu tava vindo pra cá E uma seguidora Tava conversando comigo Ela tem um filho Que tem o espectro do autismo E ela não conseguiu mais Teve que pedir demissão Do emprego E ela não conseguiu Não consegue mais trabalhar Se dedicar ao trabalho E ter que cuidar do filho Porque a vida da gente Ela passa por muitas situações E aí a gente tem que fazer o que? Escolhas Ah, dá pra trabalhar de casa E aí Ó, você pode trabalhar de casa Você pode trabalhar de casa Exatamente Montar seu delivery Seu delivery Ah Carla Eu não tenho a menor vocação Pra trabalhar em culinária Não tem problema Você tem vocação Pra trabalhar com quem? O que você gosta de fazer? Então qualquer coisa Porque Deus dá o dom Pra cada um de nós Isso é Porque Deus é maravilhoso Então você pega esse dom Que Deus te deu E faz alguma coisa E monta alguma coisa Ah, eu vou conseguir fazer acessórios Vou conseguir fazer bijuterias Pra vender Vou trabalhar com flores Vou trabalhar com maquiagem Vou trabalhar com culinária Enfim Você tem uma gama de oportunidades Você cria a sua página Cria ali o seu Instagram Faz as fotos bonitas Começa a ver mesmo Estudar esse nicho Hoje você tem a rede social Aí a teu favor Que antigamente não tinha Sim Era tudo muito mais difícil E hoje não A gente tem a tecnologia Aí a nosso favor Então aproveita também Esse dia de hoje Que eu tô chegando até você E te falando isso Pra se ligar nessa receita Como ela faz E fazer essa receita Aí na sua casa Quem sabe você pode montar O teu próprio negócio A partir desta receita Sim, verdade Bora lá Lana Vamos Começar A gente vai precisar de Olha Essa receita é muito fácil Você só precisa de 5 ingredientes Banana A gente todo mundo tem em casa Biscoito de maisena Doce de leite Cacau empolcovilhado E chantilly Pronto Pra iniciar A gente vai pegar os biscoitos Isso Os biscoitos E vamos triturar no liquidificador Pronto Certo A gente vai triturar aí no liquidificador Quem não quiser triturar no liquidificador Você pode Quebrar na mão mesmo É porque tem gente que tem aquele outro Sem ser o processador O processador Ai, o processador Eu tenho vontade de ter o processador Lá em casa Eu não tenho Eu só tenho o liquidificador No processador fica melhor, né? É, fica melhor Mas se não tem Se não tem Faça como a gente aqui Que não tem o processador Mas a gente tem o liquidificador Tem o liquidificador Que também dá super certo, né? Sim Então vamos lá Vou até pegar um biscoitinho maisena Aqui, ó Mas é bom Ai, do outro lado Larisa, Larisa, Larisa Aqui o liquidificador é um babado, viu? Porque só ela sabe mexer Bora falar de samba Então enquanto a gente vai triturando aqui esses biscoitinhos Deixa eu falar pra vocês aí de casa Da terceira edição do Tere Samba Que vem com tudo E vai ficar marcada como a festa da advocacia Domingo, 27 de agosto Às 5 da tarde No estacionamento do Centro de Convenções de Teresina Tem ferrugem Ô, minha gente, sou fã de ferrugem Muito bom, né? Hum! Ótimo Alana, eu amo um pagode Quem me conhece sabe que eu sou Pagodeira Gosto e gosto mesmo E amo um pagode Amo E ferrugem Ó, sente aí, gente Ô, é bom demais Ó, tem ferrugem E a ida Ainda vai ter Vitor Amaral E o Doce Ilusão E atenção Todo mundo pode participar Da festa da advocacia O espaço Front é destinado Para o público em geral Então aproveita e utiliza A meia social E garanta logo o seu ingresso As vendas do Front É na Calor Produções do Shopping Riverside E no site Ingresso Ó, muito bom E agora a gente vai para a cozinha Porque a batedeira está funcionando Ó Tá chegando ao ponto do chantilly Né? Então, enquanto isso Vamos mostrar aí para quem está em casa Já trituramos O biscoito maisena No liquidificador Ó como é que ele fica É tipo uma farofinha Uma farofinha de biscoito Né? Aí temos aqui a banana, né? Cortamos dela um pedacinho Para montar na taça Aí aqui está o doce de leite E no final a gente vai polvilhar com cacau Olha aí, tá vendo? O ponto do chantilly É exatamente você já deixar a batedeira Na mais rápida, né? É Na velocidade mais rápida Que ele vai ficar realmente esse ponto aqui Que é fofinho Fofinho Airado Ele está mais airado já? Tá, já está no ponto Está no ponto? Então bora montar essas farcinhas aí Que vai fazer toda uma diferença Lembrando que é uma receita especial Que a gente está trazendo para vocês a semana inteira A gente está falando do dia dos pais Que está chegando Então já já a gente vai ter inclusive Dicas de presentes para o dia dos pais Também para vocês E a carta também vai trazer hoje Uma dica super especial De como montar uma mesa poxa Para o dia dos pais E aí você pode fazer essa receita Como sobremesa para esse dia Muito especial Eu vou começar a montar, né? Bora Vamos lá Você também pode fazer em taças Sem ser individuais Se você quiser Você pode fazer uma travessa maior Com a Alana Você pode estar encomendando Essa taça As tacinhas Que vai na embalagem descartável, né? Sim Ou se você de repente tem uma travessa super bonita E aí você pode entrar em contato com a Alana E dizer Alana, eu vou levar a travessa As minhas tacinhas E ela faz tudo direitinho Porque também tem muita gente que acaba não tendo tempo E aí é só encomendar com você Vamos fazer uma para a gente mostrar Para quem está em casa Vamos colocar o biscoito Para o fim de biscoito Depois vai colocar o doce de leite Bastante, né? Porque a gente ama doce de leite Ai, doce de leite é muito bom, né? Ah, Alana, eu não gosto de doce de leite Eu posso fazer com chocolate? Pode Pode fazer com brigadeiro Pode fazer com nutella Se você preferir Pronto Creme de avelã, né? Vai dependendo muito Mas o sabor gostoso A verdadeira receita da Banoff É com doce de leite É com doce de leite, tá? Olha que delícia Que fica bonito, né, gente? Ah, eu não gosto de banana, Carla Mas eu gosto de morango Pode ser com morango? Pode Da forma como você preferir Mas lembrando que a Banoff Essa receita, ela é Com a faropinha O doce de leite E a banana Essa é a receita Original da Banoff Mas tem muita gente Que não gosta, né? E você, inclusive Pode usar outras frutas Também da tua preferência E já está montando aí De acordo com O seu gosto Vem mais um docinho de leite A gente ama Ah, mas é bom Mandar um abraço Para minha amiga Alcênia Lá da Floricultura Ali A Pânia Lustosa Está aqui no estúdio Do programa Nos visitando Né, Tânia? E aí a Tânia É uma super parceira Vamos mostrar Esse arranjo lindo, Miguel? Que a Floricultura Ali manda aqui Para o nosso programa A gente toda semana A gente recebe Da Floricultura Ali Um arranjo diferenciado E olha a diferença Que faz Aqui Fica lindo, né? Eu sou apaixonada Por arranjos Inclusive está aí Chegando o dia dos pais Você vai fazer Uma mesa posta Não esqueça De fazer também Um arranjo super bonito Para o dia dos pais Não esqueça Não esqueça Não esqueça de dar rosas Também para o dia dos pais Um buquê super bonito Para o seu pai Para você presentear Ele com muito amor Ai, os homens Amam ganhar flores Eles amam presentear Com flores As mulheres Mas eles também Amam ganhar, tá? Eu digo isso Porque o Arthur Amam ganhar rosas Então arranjo Para a sua casa Arranjos aí Para você deixar O dia dos pais Mais bonito Para o seu almoço Para você deixar Sua casa mais bonita Ou mesmo Para você que quer Encomendar Uma rosa Hoje em dia A gente tem Vários arranjos Mas tem também Algumas rosas Diferenciadas Que você pode colocar No escritório Do seu pai Que de repente Pode ficar Lá no escritório Onde ele trabalha E tem tanto tipo De rosas Hoje em dia De flores De arranjos Para deixar O escritório Do seu pai Onde ele trabalha Bonito Para ele mesmo Dar uma rosa Não importa Floricultura ali É o lugar E a alcênia Ela arrasa muito Alcênia Aquele beijo Super especial Você é uma querida A gente te ama Muito Viu E a gente sempre Tem você aqui Com a gente Para mim é um prazer enorme Ter você na minha vida Tá bom Ai que lindo Ai que delícia Olha essa taça Gente Aí tem aquele Toquezinho final Do Que vem Com A canela Ai que delícia A canela O cacau Pode ser canela também Não pode? Pode ser da forma Como você preferir Pronto Olha aí Raviconfeitaria A gente segue ela Aí no Instagram Tá bom? Eu vou continuar Que delícia Você vai colocar Por cima? Vou colocar por cima Ai Então bora lá Enquanto isso Enquanto você vai Ajeitando aí Olha lá A gente tem que aproveitar Né? Aqui no Progó Deixa eu mostrar aqui Para quem está em casa Logo Não perder isso Eu comprei Recentemente Na internet Um mixe Assim você nota Para o papai Pequenininho E aí nesse que eu gosto De fazer o café O leite cremoso Para colocar no café Da manhã E a Luísla gosta muito De café gelado E aí eu comprei um mixe E dentro desse mixe Veio um É tipo Como se fosse uma Que você coloca E faz um coraçãozinho Ah sim Como é que a gente chama aquilo? É um É tipo uma forminha É uma forma Isso Que vem justamente Para quem trabalha Com cafeteria Que você já coloca Em cima do chantilly E aí ele tem um formato De coração É super bonito Vem como brinde E eu amei E eu vi agora Essa pasta Eu lembrei dele Dá para fazer Dá para fazer E fica super bonito Viu? Olha que legal Gente É uma receita Maravilhosa Para você já estar fazendo Aí no dia dos pais Tá? Assim o seu negócio Amei Volta mais vezes Vou voltar Tá bom? É sempre um prazer Receber pessoas assim Com essa energia E pessoas também Que acreditam No seu potencial E que estão ali Investindo em si Né? E trabalhando com o que ama Porque tudo que a gente faz Com amor É resultado perfeito Né? Aí a dica para vocês Ravi Confeitarinha Já aproveita para encomendar Aí É o que você queira Né? Alana Meu pai gosta disso Eu quero Isso Eu quero um bolo Super bonito Eu quero um banoffee Eu quero uma torta Não importa Eu quero um bolo vulcão Ai eu amo Eu acho que eu vou encomendar Um red velvet com você Eu amo red velvet Bom né? Ai tu também ama E aí já vai ficar essa dica Para você encomendar também com ela Viu? Porque a menina Arrasa Muito, muito, muito A gente vai para um pequeno Intervalo comercial Porque a Alana disse o seguinte Ó Vai ter taça para todo mundo Edinho Será que o Edinho quer? Ai será Será que a Aline quer? Será que a Tuane Eu não sei Eu fico na dúvida da Tuane Né? Quem é que tá mais aí em cima Que delícia A Alana tá aí? Será que ela quer? Né possível Rapaz, não é possível Então como tá todo mundo querendo lá em cima Aqui é o seguinte gente Aqui a gente divide Não tem essa de dizer Que vem pra cá E que vai pra outro lugar não Fica é aqui mesmo Viu? Não tem essa de dizer Ah, a Carla vai pegar e vai levar E vai isso E vai levar ali E vai levar pra outro lugar Não, aqui a gente divide É aqui É com toda a equipe É com todo mundo Porque a gente precisa compartilhar Né? Então, bora meninos Vem pra cá Aproveita o intervalo comercial Aline corre e desce E vem logo Porque senão daqui a pouco Aqui vai tá cheio de gente Não vai sobrar nada pra vocês Eu vou pro intervalo e volto já E vai lá